Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de RimWorld Brutalidade Medieval. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, clica no botão seja um membro. Lá tem um valor para todos os bolsos. E se cada um ajudar um pouquinho, a gente chega muito longe. Que estranho. Deveria ter funcionado. Mas olha só como é que fica bonito, mano. King Sniper tem mais entendimento de magia. Eu acredito em magia. Vamos ver como é que tá o Saron. 41 de mana. Agora a recuperação de mana dele tá bem maior. Tava tipo 0.08. Agora tá 0.200. 80% de crescimento, hein? 80% de crescimento, hein? A gente ainda tá no verão. Talvez a gente consiga colher isso daqui, hein? Talvez não. Ai, meu Deus. É tão difícil. E aí, Yu? Tô inteirão, mano. Dá pra fazer mais 24 horas fácil, hein? Não. Boa tarde, Tô. Nesse jogo vai demorar pra zerar? Não, cara. Daqui a pouco a gente já tá na tela de zeramento aqui, velho. Falta só matar o Bowser. O foda é que a gente veio aqui e a princesa tá em outro castelo, velho. Vai rolar a live dormindo? Claro que não, mano. Eu disse que a minha live dormindo seria melhor que assistir o Lucas Neto, mas isso não é dizer muita coisa, né? Beleza, vamos fazer o tomo do necromante, né? Caso aconteça alguma coisa com a nossa necromante, outra pessoa pode vir aqui e virar um necromante e ressuscitar ela como um zumbi. Seria uma honra, provavelmente. O Tony... Então, eu tô sem óculos, mano, porque eu tô com preguiça de limpar essa porcaria que fica borrando... Borrando? Borrando o tempo todo. Borrando! A área dos animais vão ir até as sakuras? Não. Será que deveria ir? Ah, como é que tá o Saron? 61, beleza. Quando ele tiver com 100zão, a gente... Usa o sprite aqui de novo, espera a mana e daí a gente usa a luz. Tony, é verdade que você usa peruca? Não. A peruca que me usa. Mentira, é meu cabelo... De verdade. Pois é, eu recebi esse óculos pra experimentar e testar e não dei o feedback depois, né? É porque eu não sei. Acho que eu acabei esquecendo. Mas eu recomendo sim. É bem bom. Descansa bastante as vistas e eu não consigo mexer por muito tempo no PC sem eles. Eu vou até colocar de volta. Acho que eu tô precisando é limpar esse pano. Ah, eu uso o de grau, então nem adianta esse. Eles fazem de grau também, óculos, disso. 24 horas parece muito tempo. Eu não joguei 24 horas sem, caralho. Eu tirei ainda... Já tinha mais de 12 horas de live, já. Desisto. Vou lavar meu paninho depois. Como é que tá o Saron? 70 de mana. Nice. Eduardo Couto. Opa, 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 opa. Opa, low on food. Que low on food, mano? O jogo tá louco? Olha o tanto de comida que a gente tem aqui. Tá querendo me matar do coração? Caralho. O Tony usa por que quer? Não é porque eu quero, né? Porque eu trabalho, o quê? 16 horas na frente do PC todo dia, né? Se eu não colocar um óculos pra proteger meus olhos, eu tô fudido. Ah, tá. A gente já, obviamente, novamente, pra sempre, tá precisando de madeira outra vez. Nossa, a Alligator ainda tá aqui, velho. A gente ainda não domesticou ela, velho. O que? Eu acho que a gente nem tentou domesticar ela, velho. Puta, ela tem asma nos dois pulmões, mano. Mas a gente cura... A gente pode curar isso, eu acho. Tony, você tem algum trabalho de verdade? Não, só imaginários. Ele tem um OnlyFans. Ainda não, mano. Ô... OnlyFans só com 200... Com 200... Subs. Eu dormi e deixei a live aberta. Chutes. Tá inspirado em Time of Friends. Ah, tá. É um dos zumbis. É mole, eu vi isso. Só vou deixar essa passar, porque você faz a dança da aranha muito da hora, velho. Manic... Manic Hillian. Muito obrigado por seguir. Seja bem-vindo. Zumbi dorme? Não. Tanto que eu já tô há quase 24 horas fazendo live, né? Tony, parabéns pelos 101 espectadores. O máximo foi 104. Na verdade, o máximo foi 240 hoje. Naís, muito, muito obrigado pelos parabéns. É, mano. Aqui, velho. Eu te benzo e eu te curo, velho. E o resto vocês completam aí no chat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até traz os mortos de volta à vida Bom, por enquanto a gente traz eles de volta A uma semivida, né? Um grupo de viajantes está passando A gente está... Ah tá, a gente está sem visitantes Que droga Eu só queria dizer Agora que caiu a ficha Porque eu estou dormindo E fazendo live ao mesmo tempo Pode não parecer Que o... Fábio só morreu Porque ele fez aquele donate Fazendo a mulher do Google falar a parada Que não pode falar na live Foi por isso que ele morreu Olha só Tudo... Tudo é conectado, mano Tudo está conectado Demorei para conectar os pontos? Demorei, mas foram conectados Nada acontece por acaso Só tudo que acontece por acaso Já discutimos isso no chat Eu não vi, então não aconteceu Tony, eu comprei um curso de streamer Do Carlinhos Troll Você acha que agora eu posso Me tornar um streamer bom Assim como você? Como eu não Né? Mas um streamer bom Provavelmente, velho Eu poderia... Eu iria dormir se eu pudesse, gente Mas eu tenho um trabalho a fazer Vai, mano Manda a mulher do Google me zoar Tome-lhe Eu pedi baguncia E não morte O problema é que você não soletrou direito Muito, velho Um pouquinho para jogar Dyson Sphere Program Base está supimpa, né? Estou orgulhoso dessa base aqui, mano Está maneira mesmo E aí, Rafa? É, maninhos 100 pessoas É isso aí, velhos Hip, hip Hooray Mas, rapaz, mano Dá 20 horas de live O tempo começa a passar devagar, irmão Caceta O maluco colocou reverter tempo em mim, velho Se tudo foi gravado direito E eu espero que tenha sido Tudo que rolou na live A gente vai, eventualmente, mandar para o YouTube Eu ainda não sei como é que eu vou fazer Porque 24 horas São várias horas São, tipo, mais de 23 Então Eu não sei ainda como é que a gente vai fazer Mas o plano é mandar tudo para o YouTube, sim Vamos reinstalar isso aqui logo, né? Que já era para ter reinstalado uns 37 anos atrás, eu acho Na verdade, o Braseiro A gente pode só fazer outro, né? Não, eu não vou fazer vídeos gigantes Porque senão o YouTube Vai foder o meu canal Não rola Sim, provavelmente É o que eu vou fazer, Lia Dividir cada hora Em duas E postar os vídeos Eu só não sei É... O que eu quis dizer Que eu não sei como é que eu vou fazer É quantos episódios eu vou postar por dia Saca? Dois vídeos por dia Daí vai ter vídeo até o final do ano Inspiração e inspiração O Márcio O Márcio É Márcio? É É o Márcio Eu não sabia que o Márcio era... Eu acho que ele nem deve ser... É! Talvez a gente consiga domesticar a Alligator, velho Será que precisa quanto para domesticar ela? Ah, precisa de 7 Ele tem 5 God damn it Tony faz vídeos das partes mais importantes Eu vou falar isso da forma mais delicada que eu conseguir Eu não vou assistir 24 horas de live para editar as partes mais importantes Mas nem fodendo bem gostoso Esse tipo de coisa é para quem paga editar É o editor que faz o trabalho, mano Você fazer 24 horas de live Depois você assiste 24 horas de live para editar as partes mais importantes Não dá, velho Só coloca a parte do Fábio Moreno que está de boa E a voz querendo ir para o Beleléu, mano Nossa, a gente acabou de domesticar uma Kuga Infelizmente a gente não consegue manter uma dessa viva Então a gente vai passar ela na faca Cadê, 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 cadê? Saron, send mana Beleza Vem aqui Primeira coisa que ele vai fazer é usar os espíritos Mano, mas é engraçado como é que a roleta está mais tranquila, né? Começou, ela estava toda fininha e não dava nem para ver as fatias Agora já dá para ver as cores direitinho Bom fim de live, Tony Parabéns pelo sucesso da live Aguardo os episódios no YouTube É nóis Tchau Valeu pelo apoio aí, cara E aí, Salgordi Bem-vindo de volta, cara Beleza Saron colocou o bagulho Está com 40 de mana Daí a gente vai esperar a mana dele recuperar aos poucos Porque ele está drained Isso é meio chato, né? Qualquer magiazinho que usa Que gasta muita mana O cara fica Ai, que cansado Ai, meu Deus Hello E aí, Luna Eu acho que você estava falando com o Salgordi, né? Mas tudo bem Te dou hello de qualquer modo Tony, conta uma história engraçada do seu passado Como assim? Uma história engraçada Eu sou um cara super sério Não tem fatos engraçados sobre mim Quem me conhece sabe Eu não sorrio Eu não faço piada Tony não tem expressão Exatamente, mano Eu sou tipo Estóico, tá ligado? Eu não sei se a Luna sabe dessa história Não é exatamente uma história engraçada Mas é uma parada que eu sempre lembro Do... Da época da UNB Que... A gente tinha que apresentar um trabalho Ai Assalto elemental, galera A história vai ter que ficar pra outro dia Ai Tá, vamos lá Vamos colocar a galera que tem que ficar segura Na área segura Que, aliás, eles já estão Não deveriam Mas tudo bem Até o... Matheus? Não Até o Rony A gente chama E manda pra área Posição de defesa Ahn... Tá bom Esses daqui são elementais de quê? Nenhuma vez já pegou um travesti? Não existe um travesti É uma travesti É... Travesti é gênero feminino É... Lembre-se disso E eu namoro com uma mulher trans Então... Xostra é nossa zombie Infelizmente ela vai tomar porrada E morreu É... Nosso outro zombie vai morrer aqui fora também E... Ficar com mulheres trans Não é... Não é piada Nem história engraçada Só... Só dizendo E a outra zombie Tá lá dentro de casa Perfeito Ok Tem uma galera passando aqui Que tá... Vai se ferrar com... Ou vai matar todos eles Ao invés de se ferrar Beleza Agora sim as pessoas vão morrer E tá vindo Uma caravana Eu... Caraca Uma caravana de elfo Parece aquela caravana de elfo Lá do Senhor dos Anéis Mano Tá igualzinho Pô se brincar Caralho Tá caindo Cai o raio na... Mano Tô começando a acreditar Que realmente cai raio Em cima da árvore Mano Já caiu duas vezes já Caravana de divas É isso aí mano Mas era na mesma árvore Era no nosso bicho árvore Que é um ente isso daqui A única coisa que eu não gosto Nesse modo São os elementais Eu não gosto do ataque deles Eles serem feios Pra mim é o de menor problema O Rony tá com crise Então a gente vai deixar ele sair A caravana tá aqui Talvez Eles salvem a gente Dos elementais Ou eles tão indo embora Eu acho que eles tão indo embora E o Rift fechou Perfeito Eu só vou mandar a N aqui Matar os elementais Que sobraram mano Que tão se contorcendo por aí Caraca Os caras abandonaram os outros elfos O mesmo velho Cagaram pro bicho velho Cagaram pro bicho velho Caralho Cagaram pra vários Eu não vou deixar eles morrer Eu não vou deixar eles morrer Tô Não conseguiram matar Os elementais aqui Não merecem viver não A N vai ter que vir aqui Fazer o trabalho Que eles não conseguiram Tá vendo Nem é elfa ela E atira melhor que esses elfos aí Tira a roupa deles pelo menos Que isso Luiz Nas lives da semana Pelo menos por enquanto Enquanto as lives de Rimworld Estiverem Indo bem Desse Tá Se eu tirar a roupa Deles Os caras vão ficar putos Então não vamos tirar a roupa deles não Na verdade Mal nada ver isso né velho Como é que os caras vão ficar putos Se não tem ninguém pra contar O que que aconteceu Nossa eu quase dou finish off De um elfo velho Estamos tendo visitantes Finish off aqui Tá vai Pra não falar que Eu não vou salvar ninguém Esse daqui que não tá em perigo imediato A gente vai resgatar Vai Estamos sendo visitantes Estamos tendo visitantes Era o que eu queria dizer Oxe A Aligator tá na nossa base mano Por favor Alguém domestica ela O plano por enquanto é esse cara É porque como O modo como A Twitch funciona A gente precisa ter uma média De 75 viewers Nas lives né Então se eu fizer Uma live que pega 75 75 E daí eu troco de jogo E pego 40 Eu jogo Minha média Lá pra baixo Sacou Tired Meu amigo Fábio morreu Acontece Mano N Você não quer ir dormir não Mano Você tá cansada Com fome Tudo Véio Dormiu bem? Ainda não Beleza Sobrevivendo Vamos a mais uma invasão Que na verdade Não foi exatamente A gente que sobreviveu Mas a gente sobreviveu E é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desce a porrada no like Que isso ajuda demais no canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Seja o seu aniversário Um feliz aniversário E a gente se vê A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.